E já saído do departamento de estoque da Top Car, te garanto que por conta de altíssimo estoque você tem o melhor preço do mercado em pneus novos, é isso mesmo. Mas antes de falar de preço para você, pode dar uma passeada pela loja, a Rita faz o convite. Se você está na região, vem conhecer a Top Car porque é uma estrutura invejável. Sabe por quê, gente? Equipe top de linha, aqui você tem atendimento de excelência porque os profissionais são altamente capacitados. Também, além de tudo isso, você conta com uma facilidade nos pagamentos. Se você precisa ir fazer um pit stop e o seu carro está precisando daquela baita revisão, não se preocupe. Sabe por quê? Aqui você paga em até 10 vezes no cartão de crédito, 24 vezes no cheque ou se você preferir boleto bancário, também tem essa facilidade. 24 vezes no boleto bancário. Top Car é top em tudo e também nos preços em pneus. E agora vamos falar de preço para você em pneus aro 13. Está na sua telinha? Está baratinho demais? 10 parcelinhas de R$ 12,90. No aro 14, 10 parcelinhas de R$ 17,90. No aro 15, 10 parcelinhas de R$ 20,90. No aro 16, 10 parcelinhas de R$ 23,90. E no aro 17, 10 parcelinhas de R$ 24,90. Espaço mulher. Nós mulheres precisamos de um espaço especial, porque nós somos especiais. Então você, dona de casa, você mulher executiva, pode vir para Top Car, pode trazer os seus filhos, tem um espaço kids bem bacana e vai ser muito bem atendida. Top Car, Armando Panuzio 575. É facinho de chegar para você que está na região. Está afim de ligar e deixar o seu pit stop ainda mais personalizado, com horário marcado. Ligue agora mesmo, 437505. Top Car, Centro Automotivo. Um espaço espetacular. Esperando você. Não perde tempo e vem para cá.